O Holocausto foi o maior crime já cometido na humanidade quando uma nação dita civilizada, a Alemanha em meados do século XX, uma nação de filósofos, de escritores, de intelectuais, se tornou um país de serial killers. E porque esse crime foi tão brutal, tão imenso, é que em 2005 a Organização das Nações Unidas decidiu escolher a data 27 de janeiro para que seja lembrada a memória das vítimas do Holocausto. O Holocausto foi praticado pela sociedade alemã da época, não apenas pelos soldados. Adolf Hitler sozinho não conseguiria fazer isso. Precisou de toda essa estrutura, todo o país se empenhou. O Holocausto é um exemplo para nós de combater a intolerância, combater o racismo, acabar com esse antagonismo, com esses extremismos, tanto de direita quanto de esquerda. E aí E aí